No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu sempre recebo tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E a pergunta é, eu devo trocar meus exercícios? E se sim, de quanto e quanto tempo que eu tenho que trocar os meus exercícios no meu treino? E bom, eu vou responder a primeira pergunta. Se tem necessidade de você trocar o seu treino toda hora, se toda hora você tem que trocar os exercícios no seu treino. E a resposta é não. Você não precisa trocar os seus exercícios todo treino, ou a cada dois meses, a cada três meses. Você não precisa. E eu vou explicar o porquê. E logo em seguida, eu vou responder a pergunta de quanto e quanto tempo que é o ideal você trocar o seu treino. Mas vamos lá. Por que você não precisa trocar o seu treino toda hora? Na verdade, é até um tiro no pé você ficar trocando o seu treino o tempo todo. Porque você precisa de um tempo para aquele treino, para você pegar habilidade naqueles exercícios. Você melhorando seus skills, suas habilidades, seu padrão de movimento naqueles exercícios. Você vai performar melhor, você vai extrair melhor daquela série. Você vai extrair melhor daquele exercício. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, a questão da progressão de carga. Como que você vai progredir carga se você fica trocando o exercício o tempo todo? Então, você precisa manter, pelo menos um bom período ali, os mesmos exercícios, para que você consiga mensurar, você começa a anotar suas marcas, e consiga mensurar ao longo do tempo essa evolução. Essa evolução nos seus treinos, a evolução que você está tendo em cada exercício. A quantidade de peso que você está pegando para cada exercício, a quantidade de repetição, e você tentar progredir nessas marcas ao longo das semanas, ao longo do tempo. E se você ficar trocando exercício toda semana, ou a cada um mês, dois meses, você nunca vai ter isso para mensurar. Porque quando você tiver uma boa progressão de carga, você vai lá e corta. Quando você estiver começando a progressão de carga, você vai lá e troca. Então, você nunca sai do lugar, você nunca tem uma evolução no seu treino. E a chave, galera, eu sempre falo aqui no canal, para você ter hipertrofia é tensão mecânica e progressão de carga. E aí, se você trocar os exercícios o tempo todo, você vai estar tendo essas duas chaves. Se você não vai conseguir ter uma boa tensão mecânica, porque você vai estar sempre trocando, vai estar sempre patinando, nunca vai ter uma boa carga para aquele exercício. Então, não vai trabalhar sempre com o seu máximo de intensidade. E também vai perder a questão da progressão de carga ao longo do tempo. Você ir progredindo e evoluindo no seu treino. E para isso, você precisa de ter tempo para que você tenha essa evolução, você consiga extrair o máximo de cada exercício para um longo período, para realmente você ter uma boa progressão de carga, de quilagem ali, de meses ali, você progredindo nesses exercícios. E aí, eu sei que muitas pessoas que defendem a questão de você ficar trocando exercício, fala da questão de você confundir o músculo. O seu músculo não vai ser confundido. Você não precisa confundir o músculo. Eu mesmo troquei meu treino mais no início de quando eu comecei a musculação, porque eu não entendia nada. Depois que eu comecei a estudar e aplicando em prática tudo o que eu fazia, tudo o que eu estava estudando, eu entendi quais são os mecanismos que você precisa para crescer, para ganhar músculo, para hipertrofia. Quando eu entendi esses mecanismos, eu vi que esses mecanismos não têm nada a ver com confundir o músculo. Confundir o músculo não é um mecanismo eficiente para você ter hipertrofia. Já falei aqui no canal quais são os mecanismos que você precisa para ter hipertrofia. E não está incluído essa questão de ficar trocando exercício. Você confunde o músculo. E eu sei que a galera fala muito isso, sabe? Você precisa confundir o músculo. Você trocar a ordem, trocar o exercício para o seu músculo nunca acostumar. Na verdade, isso é um tiro no pé. Você tem que acostumar aquele exercício. Você tem que ficar craque naquele exercício. Quanto melhor você performar, executar aquele exercício, melhor. Você vai cada vez mais mandar para o seu músculo o alvo. Porque você já ficou tão craque naquele exercício que você já está tirando o máximo de músculos auxiliares, porque você realmente pegou uma habilidade em fazer aquele movimento. Então, escolha exercícios que você realmente consegue extrair o máximo daquela série, o máximo daquele exercício. E mantenha ele por um bom período. Eu já vou entrar no quanto tempo você tem que fazer isso aí. Mas o ponto é, você não precisa confundir o seu músculo. Claro que essa história de confundir o músculo, como eu disse, eu quando comecei a musculação, nos primeiros anos ali, eu fazia isso. Ficava trocando tudo da hora, ficava mudando a cada semana, a cada mês. Ah, vou confundir o meu músculo. E sabe o que aconteceu comigo? Eu só patinei. Eu não saía do lugar. Eu nunca pegava carga digna em nenhum exercício. Por quê? Eu ficava sempre oscilando, patinando. Nunca tinha um norte. Depois que comecei a estruturar um treino, ficar nele, aí depois eu nunca mais... Praticamente eu faço os meus exercícios há anos. Eu mudo um exercício ao outro ali, mas eu tenho um leque de exercícios ali que eu praticamente estou com ele há anos. Tipo, sei lá, pelo menos há uns seis anos com os mesmos exercícios. E foi aí que eu comecei a ter resultado, porque eu comecei a estruturar, anotar minhas marcas, colocar lá para exercício um. Vou fazer tantos quilos para tantas repetições na semana seguinte ou ao longo do tempo. Vou tentar fazer esse mesmo X com uma repetição a mais. Ou então, 2X com as mesmas tantas repetições. Mas o fato é que eu tentava progredir naqueles exercícios. E o que as pessoas falam que defende que você precisa mudar o exercício é que você tem que ter uma variável. Você tem que ter variáveis ali no seu treino. Você tem os mesmos exercícios por anos, a vida toda. Você sempre vai ter uma variável também. Você vai ter variáveis. E a melhor variável que você pode ter, que é a carga, que é a progressão de carga. Porque os exercícios são os mesmos. Ou seja, você não está tendo a variável do exercício. Você não está mudando esse exercício. Mas você está tendo a variável da progressão de carga. Porque o exercício é o mesmo, mas na semana seguinte o exercício é o mesmo, mas o peso não é o mesmo. Você está com um pouco mais de peso. Ou então, o exercício é o mesmo, o peso é o mesmo, mas você está fazendo mais repetições. Ou seja, tem uma variável. Então eu prefiro muito mais manter meu exercício, ficar craque nele e ir evoluindo nesse exercício. Eu não tenho variedade de exercício, mas tenho a grande variável, a melhor, na minha opinião pelo menos, que é você evoluir nesse exercício. Então, o exercício é o mesmo, mas o peso ao longo do tempo não é. Você está sempre aumentando o seu peso, a sua carga, a sua repetição, a sua progressão, a sua evolução no treino. Tá, mas vamos lá. Quanto tempo eu acho que você precisa mudar o treino? Na verdade, eu acho que você não precisa mudar o treino nunca. Se você quiser ficar com os mesmos exercícios o resto da sua vida, você pode ficar. Tem até um vídeo do Dorian Yates, Dorian Yates falando sobre isso. Ele fala, eu fiz 20 anos dos mesmos exercícios, os mesmos. Agora estão falando que você tem que ficar confundindo o músculo. Eu achei muito legal aquele vídeo, porque realmente eu concordo demais com isso. Então você pode ficar a vida inteira, porque, como disse, você vai ter a variável da progressão de carga, você vai evoluindo. E aí que pode chegar um ponto. Chegou um ponto em que você estagnou, você realmente não consegue mais progredir carga. Não que você estagnou por algum tempo, algum mês ali, e, ah, estagnei. Você pode, às vezes, simplesmente fazer um deload, dar um descanso, e voltar com os mesmos exercícios, tentando progredir novamente. Mas o fato é que, tipo, se você realmente estagnou, talvez seja o momento que você possa querer trocar o exercício, tentar uma nova progressão em um outro exercício. Mas isso vai durar muito tempo, anos ali, até você conseguir o máximo de progressão naquele exercício. E aí você vai trocando conforme você achar melhor. Não tem uma necessidade, é conforme você achar melhor. Pô, eu já não tô conseguindo mais evoluir aqui no supino reto. Ou então tá perigoso eu ficar evoluindo, eu progredindo carga no supino reto, porque tá com muita carga já. Então eu vou pra um supino máquina, sei lá, você muda. Ou porque você sente que não tá conseguindo realmente mais progredir. E aí você decide em trocar o seu exercício, pontual ali, e começar uma nova progressão em cima desse novo exercício. Você tem esse novo exercício e vai querer começar tudo de novo, essa progressão de carga bem longa ali, e melhorando e evoluindo o seu treino ao longo do tempo. Então responder não é uma coisa mais intuitiva, não tem uma regra. Você não precisa, ah, tantos meses eu tenho que trocar meu exercício. Fuja dessa, cara. Essas coisas aí, engessada, você tá desrespeitando a principal coisa que você tem, que é a sua individualidade do que você tá conquistando. Então, às vezes você tava indo tão bem, conquistando tão bem ali naquela coisa, ah, mas tá escrito aqui que eu tenho que trocar meu exercício. Aí você troca e se ferra. E você perde desempenho tudo de novo, você começa a patinar tudo de novo até você voltar nos trilhos. Então, não fica uma coisa engessada. Tem esse feeling. Tá progredindo, eu tô melhorando, eu tô evoluindo? Vou manter. Tô ficando craque nesse exercício. Eu sinto que nesse exercício eu extraio muito mais do que no outro. Porque às vezes as pessoas trocam o exercício e ela vai com exercício que ela mal sabe executar. Ela vai ficar um tempão ali naquele exercício que além de ativar o músculo-alvo direito ela vai estar. Ela vai estar mandando um monte de músculo acessório. Ou seja, se ela já tá evoluindo, ela vai estar involuindo. Então, pare de coisa engessada, vai no feeling. Pô, me dou bem com esse exercício aqui, me sinto bem, boa ativação, boa evolução, progressão. Vou manter ele o quanto der. Se chegar em um determinado momento que é necessário você fazer uma troca de exercício pra tentar uma nova progressão em um outro exercício, beleza. Mas sem essas coisas de coisa engessada, quanto tempo eu tenho que trocar meu exercício? Esquece isso, você não precisa trocar o exercício todo treino, toda semana ou a cada dois meses. Você não precisa fazer isso aí. E de quanto e quanto tempo? Depende de tudo que eu citei agora há pouco pra vocês aqui. Beleza, galera? O vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu posto de toda semana aqui voltado para naturais. Beleza, galera? É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo.